Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para falar com vocês sobre algumas matérias que saíram em revistas físicas, então as revistas coloridas que a gente pode pegar na mão, geralmente eu falo aqui sobre revistas digitais, mas eu vou trazer para vocês algumas matérias que foram destaques falando de duas produções que o ator turco Jan Yaman fez recentemente, uma delas, Viola Comemari, que tem sido o principal produto da Média 7, e também vamos falar sobre Sandokan e ver aí algumas imagens. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ver um pouquinho dessas matérias mais coloridas, páginas dessas revistas, e descobrir o que foi falado. Alguns assuntos já foram pautas em outras matérias, principalmente em revistas digitais, que eu já trouxe aqui para vocês anteriormente, eu fiz algumas anotações aqui, aqui por exemplo, na Sorisi, a gente vê uma matéria do Silvio Berlusconi, que fala sobre toda a programação da Média 7, mas traz como destaque Viola Comemari, que teve aí, como eu falei, números muito positivos, e por isso a vontade de investir mais em Viola Comemari para uma terceira temporada. Sei que não foi todos vocês que gostaram aí de Viola Comemari, mas essa segunda temporada, o pessoal parece que gostou um pouco mais, a série foi mais envolvente, pelo menos dentro da Itália, então terá aí uma terceira temporada. Mas também, obviamente, teve matéria sobre Sandokan, e eles estão mostrando muito os personagens, as características, questões que a gente também já falou aqui no canal, mas vamos dar uma olhada aí nas fotos da revista, né? Como eu falei, sempre a ilustração é um pouco mais viva do que uma revista digital, então a gente consegue ver melhor aí os personagens ilustrados. Nessas matérias, eles têm falado sobre um enredo que a gente já conhece, e principalmente sobre os principais personagens, que são Jayaman, né? Como Sandokan, depois tem a Lady Mariana, Lord Brook, e ali o que que é? Um grande triângulo amoroso. Esses três, com certeza, serão os que mais vão aparecer na telinha, mas também tem o personagem de Ianes, que também é um personagem forte, porque ele estará sempre ao lado de Sandokan, aquele amigo fiel que vai proteger e lutar ao lado do grande pirata. Hoje também saiu uma postagem no Instagram de Sérgio Fabe falando sobre Sandokan, mas a postagem ficou um pouco confusa. Então, eu não trouxe aqui pra vocês, porque ele deu ali, acho que na hora da digitação, houve alguns erros e mudanças dos nomes, e o pessoal estava comentando até, né? Que ele botou, por exemplo, o ator que fará o Lord Brook como Sandokan, como se fosse o ator principal, então houve ali alguma confusão na hora de digitar os nomes. Mas Sérgio Fabe sempre está trazendo notícias sobre Sandokan, sobre Jean Yaman, deve na hora ali de digitar rapidamente ter ocorrido aí esse pequeno erro, e com certeza daqui a pouco já deve ser corrigido. Mas trazendo pra vocês, então, informações do que anda sendo noticiado na imprensa, como eu falei no vídeo, né, de ontem, trazendo pra vocês as notícias que rolam na eb, né, Sandokan tem sido o assunto principal. Também a gente tem visto algumas filmagens noturnas, hoje eu trouxe pra vocês, né, uma fala do ator Ed Wellstwick, falando sobre essa gravação noturna que foi uma loucura. Também tem esse pequeno trecho que a gente não consegue ver muito bem, que foi gravado, né, à noite, dentro dessa produção enorme que é Sandokan. Aqui mais um trechinho também de um personagem que fará parte desse grande elenco. Então é isso, pessoal, trazendo pra vocês aí pequenos trechos de matérias que seguem sendo notícias nas principais revistas italianas, e mostrando pra vocês as fotos que sempre são muito vivas, como eu falei, muito bonitas de a gente, né, conseguir enxergar ali. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui! E aí E aí